Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Fala rapaziada do Extracampo, tudo certo? Eu sou Marcos Valença, chegando agora com as informações do Bahia e meio, abertura de janela, a galera que é novidade em relação à contratação do time masculino de futebol, mas eu estou chegando agora para poder trazer informações também importantes referentes à associação. Em entrevista ao Benina Bola, o vice-presidente Paulo Tavares trouxe algumas novidades que são importantes para quem está acompanhando essa chegada da associação do Bahia e cobrando também, cobrando muito em relação ao que pode ser feito, o que deve acontecer. Paulo Tavares descreveu que a intenção é ter um centro olímpico, mas ainda precisa de investimentos, e esse investimento pode vir de você, do sócio. Se você é torcedor do Bahia, só se associar à associação para poder ajudar também nessa construção. E entre as primeiras movimentações desta associação perante ao público em relação ao esporte, está o time de futebol, a dupla de futebol, inclusive com o Preto Casagrande, o velho conhecido do Atlântico do Bahia, campeão da Copa do Nordeste. Então, ele vai estar capitaneando essa equipe do futebol e que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Então, já é um avanço em relação a essa distribuição. Paulo Tavares, que é vice-presidente, trouxe algumas informações para a gente, você pode acompanhar agora conosco, nesse Benina Bola, e ele traz um resumo do que pode ser feito com essa associação, e principalmente a questão da receita. Muita gente se pergunta o que é que o Grupo City investe, se é que investe, paga quanto para a associação. E o Paulo Tavares descreveu de maneira bem simplória o que está acontecendo, como é que pode ser visto, quais são as receitas hoje no Bahia e quais os próximos passos que podem ser seguidos pelo Tricolor. Para quem sabe, montar esse centro olímpico e revelar talentos. O Grupo City com futebol e associação com os esportes olímpicos, quem sabe aí, o Bahia exportando atletas para ganhar medalha de ouro nas próximas olimpíadas. Valeu, galera! Se inscreva aqui no Vistracampo, deixe o seu like para poder participar conosco, é sempre importante a divulgação, e a gente conta com você para poder manter o projeto. Tamo nessa! Valeu! Um abraço!